O Odell essa semana tá lá triste lá, pô, o cara tá longe da família dele, mano. Só o cara sabe que ele passa. Ou quem tá longe passa. É verdade. Aí nós mata o Leon por dia. Por isso que a gente é uma família, viu? Porque o cara tá mal, vai e abraça, velho. Aquele dia foi eu, foi o Raim, lá por lá nasceu um outro cara. Agora hoje, né, por lá dentro, hoje é a nossa vida, pô, mano. Vai ser sempre assim, rapaziada. Vai ser assim. Vamos lá. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. O momento que a gente espera assim, né? A hora é de a gente botar pra fora tudo que a gente tem dentro de nós, né? O trabalho, principalmente, estudar as coisas, tomar a decisão, né? Que Deus abençoe vocês em casa, em casa da situação ali dentro. Não deixo a minha vida lá dentro pra eu ganhar esse negócio. Mas a gente não perde hoje. Eu quero um banco, um banco falando, ajudando nós lá dentro, pô. Porque vai precisar. Vai precisar, vai querer entrar, vai ter que entrar no jogo. Vai ter que entrar naquele crime que não ia estar lá dentro. Mas pra isso tem que estar ligado. Ligado desde o começo ao final do jogo. Não deixe a descretação. Magi, magi Marvel mesmo. declaring em casa coitorna. Venha C7,allenho e a sanada. Venha ways to be in that public. Vem to school of God vem Jesus. Santa Maria norizeu. Rolled a cul na pecador. Agora demora aoioso picnic box. Agora vamos PS まs caro! 1, 2 e 3 redores! A época do enquadrão, o corpo vai receber, mas não tinha pressão nos corpos. Perdiu o corpo. João. Ítalo chega, ganha a jogada. Sai jogando com o Kiko do contra-gope. Mano a mano com o Pedro Henrique. Kiko e Pedro Henrique. Kiko chega, ganha. Já passou pelo marcador. Felipe Neves abriu. Kiko faz a finta. Entrou na grana, vai ser um golaço. Que golaço. Que golaço. Gol. Do Renault Kiko. Kiko. Ele foi fazendo fila. Saiu de Guabiruba, passou por Brusque, chegou em Gaspar. Passou por Blumenau, deixou todo mundo caído. Só não entrou com bola em tudo porque teve... Boa, boa, rapaz. Boa. Desceu, pai. O meu coração. É meu carro. O que eu vou me falar de cara? Vai ficar na cara no chão. O mundo conseguiu o nosso objetivo. O que é o mais importante do golgre do Brasil é a gente ganhar. Mesmo assim, a gente conseguiu implantar alguma coisa em outra, que hoje em dia foi meio claro, né? Pelo menos, olha, formar a atenção na posse da bola, com o mínimo de um cobreio, para sempre fugir, né? Ponto 4 ali para ir mais, então vamos deixar o Tair aí de novo. Vamos trabalhar. Vamos se acostumar, parece a vitória. Claro, gente. Vamos se acostumar. Vamos se acostumar. E aí